Olá Marujos, aqui é a Zorbs trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje eu tô trazendo mais um episódio de Mundo das Orbs e hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal que tá dentro dos objetivos e que vocês já me pedem há um tempinho vocês me pedem bastante, eu resolvi trazer aqui hoje, tá bom? então vamos lá começar, o que eu vou fazer hoje? eu vou fazer uma coisa bem aqui ó, bem aqui nesse espacinho aqui, eu vou fazer a nossa piscina pra gente tomar, chamar os migos um dia pra tomar um banho de piscina então vamos lá pegar, não vou fazer nada muito grande tá gente, porque eu acho que não tem necessidade eu vou pegar esse tesouro aqui, senão eu vou esquecer, não, não é aqui, é aqui vou pegar a tesoura aqui, vou pegar esses bloquitos aqui, vou pegar... esse aqui eu acho que eu não consigo fazer laje mais vou pegar umas escadinhas também, vou pegar esse aqui pra eu fazer mais também, isso aqui também pronto, acho que é só isso, deixa eu ver se eu preciso de mais alguma coisa, a picareta tá aqui na minha mão eu acho que é só isso mesmo que a gente precisa, depois eu venho buscar de novo ah, o balde, sabia que eu tava esquecendo alguma coisa? comida tudo bom, eu tô esquecendo tudo, isso aqui por que isso aqui tá assim? como é que transforma isso? tem que queimar? tem que pôr no chão deixa eu ver se queimar funciona gente, eu tô nervosa, preocupa aí preocupei ah, é, é isso mesmo então deixa eu ir queimando eu vou aqui pegar o balde cadê eu... errei a pessoa bota o nome nas cores pra errar o canto tem que pegar comida também, minha gente tem que pegar comida, vou pegar isso aqui ah, vou pôr isso aqui pronto vamos comer tudo bom vai, come, fia, come pronto vamos lá, começar não vou fazer nada extremamente grande porque eu acho que não tem necessidade sou só eu aqui, na verdade pronto eu vou deixar peraí, eu vou fazer o seguir vou pôr isso aqui mais pra cá por que que vem uma mudinha tá aqui vou botar aqui vou botar aqui agora olha só, tem que pegar isso aqui depois eu pego quebra aqui quebra aqui quebra aqui pronto quebra aqui também logo bom bom, pronto agora vamos lá fazer a nossa peceaninha eu vou deixar dois espaços ali porque a gente não vai ficar muito apertar devsk eu tô apertando a verx tô tô aqui 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 e aqui hum peraí, vou pegar isso aqui de volta devolta pronto eu vou aproveitar que já tá aqui na minha mão e vou fazer assim pronto aí agora eu vou quebrar tudo isso fazer uma piscina até que meio fundinha tá ai gente acho que tá bom acho que eu vou eu vou faço mais um deixa eu ver acho que tá bom acho que um espacinho ali tá suficiente tá suficiente tá suficiente então vamos lá aqui ó eu vou começar a abrir aqui daqui a pouco eu tenho que fazer outra pá eita senhor eita tem um buraco aqui tem uns buraco pau 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 te suiza um buracão socorro tem que fechar peraí 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 ai lá senão essa piscina vai ficar super insegura socorro calma aí vem cá acho que eu vou fazer mais um meu Deus tem que fechar tudo aqui ainda não sabia desse buraco aqui embaixo só um minuto que já fica pronta pronto pronto só falta isso aqui acabou essa parte vai tá aceleradinha tá gente porque não tem necessidade de vocês caem pelo eu fazer isso tá bom então vamos botar a terra aqui gente porque senão vai ficar sem base nenhuma vamos lá deixa eu fechar fechando fechando agora esse pedaço aqui também vai ter que sair a piscina vai ser listrada mesmo vai ser listrada mesmo porque sou dessas sou dessas pronto agora vamos pôr aqui isso aqui que a gente precisa daquela fechadex fechador pronto amigo vou fechar com você também tudo bom 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 vai ficar lindo vai ficar lindo calma lá fecha aqui fecha aqui fecha aqui fecha aqui aqui a gente começa a fazer o seguinte a gente vai começar a pôr isso daqui ó pô pô porque sim tia pei tia pei tia pei tia pei não sei se vai ser suficiente mas eu tô ficando de noite sem o cristo pai eu acho que aqui não tem necessidade não quero aqui quero aqui quero aqui quero aqui não tem necessidade nem aqui pronto então já vamos começar por aqui ó tudo bom se for errado obrigada pronto também acho que não vai ser suficiente mas a gente vai buscar mais olha que linda essa piscina que pôr escada já isso mesmo gente agora eu vou sair daqui e agora eu vou ter que botar esse escadinho aqui ó tudo bom que eu vou ter a coisa errada tudo bom que eu vou ter a coisa errada tudo bom aqui e aqui pronto vamos entrar em casa naquela dormida básica básiquita dormi dormida aquela dormida pronto todo mundo viu que eu dormi então vamos dar aquela descida de novo o que que eu falei que eu tinha que pegar é pegar o quarto que tá aqui tudo bom pra fazer e pegar o quarto que tá lá embaixo também cadê que boxo né tem bastante aqui pronto ótimo maravilha maravilha vamos correr lá de volta abri aí a gente fecha 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 não vou fechar não porque não tem necessidade depois eu vou lá e fecho aí é nossa piscina amigo colabore comigo colabore vou fazer assim vamos botar no quarto as lojas aqui acabou acabou assim ah gente sério sério que eu fiz isso sério mesmo sério mesmo que eu fiz isso não fiz um negócio aqui que te fazer peraí pronto acabou vem a cá vem a cá peraí você vem cá também você faz assim assim sobrou um pronto acho que a maioria das coisas eu faço mesmo com um bloco não muito aqui não tem problema não vou 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 deixa a sua piscina tá ficando bonita aí vai ficando bonita aí aí sobrou nove sobrou nove na visita pronto uma escadinha aqui acho que tá bom deixa eu botar isso aqui não vai vai não é mesmo não é mesmo acho que essa escadinha só tá bom tá ótimo então aqui tem um laguinho eu peguei os baldes então vamos agora ver o processo aceleradinho bom gente eu terminei aqui então eu vou mostrar agora pra vocês como é que ficou demorou um pouquinho eu dei um pequeno corte aí pra vocês não acharem que chatinho ia ficar aqui tipo só trazendo água botando água botando água botando água então eu vou mostrar agora ela prontinha pra vocês já e olha aqui como ficou olha só não ficou muito grande também não porque eu acho que não tem muita necessidade mas sim eu acho que não tem muita necessidade de ela ser muito grande peraí meu Deus eu vou morrer calma calma eu acho que esse também tá bom pra fazer uma festinha pra chamar os inimigos pra tomar um banho na verdade então qualquer dia desse eu chamo e esse vídeo vai ficar por aqui peraí que eu vi alguma coisa suspeita ali não 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 então esse vídeo vai ficar por aqui e eu quero fazer uma perguntinha pra vocês além de vocês deixarem nos comentários se vocês gostaram da piscina eu quero que vocês deixem nos comentários também se vocês querem uma coisa num dos comentários de um dos dias passados eu vi que vocês uma pessoa não lembro o nome dela mas ela pediu pra eu fazer uma casa de hóspedes e eu estou pensando seriamente fazer isso porque a gente sempre deixa o pessoal que vem aqui dormindo tipo no meio da casa né do nada então eu tô pensando em fazer casinhas de hóspedes ela falou pra fazer uma casa de hóspedes só que eu estou pensando ver se vocês gostam da ideia estou pensando em fazer uma casinha bonitinha personalizada pra cada participante da dedinhos porque quando eles vierem aqui cada um vai ter a sua casinha o que vocês acham vou fazer uma casinha personalizada com a cara da flox uma com a cara da miss uma com a cara do marcio uma com a cara do max outra com a cara da k o que vocês acham se vocês querem que eu faça deixem aqui embaixo nos comentários tá certo então é isso um beijo no coração de vocês não esquece de deixar o seu like de se inscrever no canal e de ativar o sininho porque o youtube é bugado pra você não perder nenhum vídeo tá certo nenhum vídeo nenhum vídeo tá certo um beijo no coração de vocês e tchau